BATO! Põe o nome do herói do português Pacho, pacho, pacho da cama Tua fama se subiu Amostão, 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 amostão Amostão, 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 amostão Todos cantar de coração Acarte, acarte malveio meu perdão Pinto o nome do herói do português Pacho, pacho da cama Tua fama se subiu Amostão, amostão, amostão Cantar de coração Amostão, amostão, amostão Cantar de coração